E aí, galera do Arco, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, o vídeo de hoje tá cheio de novidade. Sabe aquela máxima que o pessoal diz assim? Ah, não tem nada tão ruim que não possa piorar? Pois é, vale também o contrário, ou seja, não tem nada tão bom que não possa melhorar. E nesse sentido, o nosso campeonato ficou ainda melhor, ficou ainda mais top. Legal? Ficou curioso? Então é o seguinte, depois da vinheta eu te conto tudo. Este é o canal Café com Arco, eu sou Magdiel Santos. Vamos nessa! Eu vou começar o vídeo de hoje primeiro tirando uma dúvida que parece que não ficou muito claro aí entre as pessoas, entre os participantes, porque eu recebi aí durante a semana alguns questionamentos a esse respeito. Está relacionado à filmagem. Então nós precisamos entender dois cenários muito diferentes. Primeiro cenário é aquele onde participam apenas dois arqueiros, um amigo, dois amigos, enfim, que não querem se deslocar para nenhum outro local. Neste caso, o polo que eles vão se inscrever se chama Outros. E aí eles vão precisar obrigatoriamente fazer a filmagem com duas câmeras, uma filmando os alvos e a outra filmando os arqueiros. Ok? Ficou claro? Agora nós vamos para a situação número dois, que é aquela que está relacionada aos polos oficiais, que nós temos os capitães publicados na nossa página, www.cafecomarco.com.br. Se você quiser, dá uma olhadinha lá, você vai ver todos os polos que são chamados oficiais. Nestes polos não há necessidade de filmagem. Por quê? Porque o capitão do polo é uma pessoa da nossa total confiança. Ele é que vai dar a lisura, ele é que vai garantir o resultado. Beleza? Então, mais uma dúvida tirada aí, pessoal. E o segundo aviso, a segunda informação está relacionada com a categoria Recurvo Freestyle. Esta categoria é que gera mais polêmica, mais discussão, mais dúvidas. Por quê? Porque o nome Recurvo Freestyle vai meio em desacordo com o que acontece na Field. E aí as pessoas acabam se confundindo. Então, para evitar esse tipo de problema, nós vamos alterar o nome da categoria. A partir de agora, o nome dessa categoria vai ser Recurvo Tradicional. Quando você for procurar lá no nosso site para fazer a inscrição, vai estar Recurvo Tradicional. E as pessoas que já fizeram a inscrição, eu vou alterar para Recurvo Tradicional, que é para eliminar qualquer tipo de dúvida. Beleza? Beleza? E agora chegou aquele momento que você estava esperando. Sua pergunta, sua dúvida. Como é que uma coisa top pode ficar ainda melhor? Pois é, aconteceu aqui. O nosso campeonato agora subiu de patamar, ficou ainda melhor. Nós estamos recebendo mais dois apoiadores oficiais. O primeiro é a Senda Reservas. A partir de agora, compõe o nosso time de apoiadores. A Alvo 10, a HJC Bow Strings, Lancaster, a Senda Reservas e também está chegando a Elite Archer. E olha só o que a Elite vai proporcionar para nós. Seguinte, a Elite vai oferecer um arco novo, top, na caixa, um Elite Result. E você vai poder escolher, inclusive, a cor que você quiser. E como é que vai acontecer isso? Dentre os cinco campeões, nós vamos sortear os dois pacotes para a Vegas e o arco Elite Result. Cara, o nosso campeonato passou de R$ 35 mil em prêmios. Não tem nada parecido. Pode procurar aí. Tá com dúvida? Corre atrás na internet. Procura um lugar que tem um prêmio tão alto quanto este. Você não vai encontrar. Nós subimos de nível. A coisa ficou muito top. Então, dentre os cinco, como eu falei, os cinco campeões de cada uma das categorias, né? Nós vamos, então, colocar no sorteio. E aí, a gente vai explicando como vai ser a dinâmica. Mas agora, o camarada ficou com muito mais vontade de participar. Se você estava na dúvida, ah, cara, corre aí, se inscreve, ainda dá tempo. Obviamente que o arco pode ser sorteado, por exemplo, por um cara do Borbol. Aí, ele vai ver o que ele vai fazer com esse arco. Legal? Então, pessoal, não deixa para a última hora. Dia 20, muda o valor. E aí, você pode ser prejudicado porque você pode pagar mais caro. Fica ligado também com relação aos polos. Já falei isso várias vezes. As estruturas são limitadas. Bacana? Se você gostou, dá um joinha. Divulga entre os seus amigos. Convida aquele seu amigo que estava falando assim, Ah, eu não gosto de atirar o door. Aliás, em door, né? Eu só gosto de atirar o door. Não, cara, corre aí. Você pode ganhar um arco novinho em folha direto da fábrica para você. Legal? Semana que vem, a gente fala um pouquinho mais. Não esquece, divulga, dá joinha. Enfim, vamos fazer o campeonato ficar conhecido no Brasil. Até lá! Até lá!